O Leonardo Gonçalves está ao vivo, direto da casa dela, e vai contar mais dessa história que é emocionante. Eu acompanhei, conversei já com a mãe da Anneliese, viu? Eu sei a luta dessa família, principalmente dessa mãe, porque é uma mãe solo, é uma mãe solteira, né? E que tem outros dois filhos. Conta pra gente essa boa notícia, então, pra aquecer a nossa quarta-feira. Léo, bom dia pra você. Oi, Nayara, muito bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. Uma excelente notícia que enche o coração da gente de alegria, né? Agora, a Anneliese teve, então, a auto-hospitalar completa. Ela vai voltar ao hospital uma vez por semana pra fazer acompanhamento, mas não vai precisar mais ficar internada. Ela que sofreu, então, esse acidente numa escola de Anápolis, em novembro do ano passado, foram mais de 130 dias de tratamento, ou seja, quase quatro meses, entre idas e vidas, pioras, internação novamente, passagem por UTI. Hoje, ela tá, sim, em casa já. E como você se sente estar de volta agora com a auto-hospitalar? Ô, Anneliese, bom dia pra você. Bom dia. Ai, eu me sinto muito melhor, muito feliz. Porque quando eu tinha recebido a auto-hospitalar, as feridas não estavam tão bem igual está hoje, né? E agora já tô até com umas partes no corpo, sem poder usar faixa, então já é um começo. E quais são os planos aí para o futuro? O que você pensa cursar? Fazer um curso superior? Esse ano eu pretendo fazer uns cursinhos, ano que vem eu quero voltar aos estudos, e aí, quem sabe, vamos pra faculdade também. Tem que ir pra faculdade, hein? A Diolange, a mãe, tá aqui ao meu lado, e vai falar pra gente como que vai ser esse tratamento de agora em diante, né? Já que ela recebeu a auto-hospitalar, ela só vai uma vez por semana no hospital. E como vai ser esse tratamento agora? Bom dia pra você, Diolange. Olá, gente, bom dia. Então, a Anny recebeu a auto, tá em casa, graças a Deus. O tratamento dela agora vai ser uma vez por semana, né? Sua acompanhamento médica, avaliação devido a algumas pequenas feridinhas, né? Que ainda tá aqui, ó, com faixinhas, abdômen, perninha, mas aqui já encontra aberto, graças a Deus, né? O enxerto pegou bastante. A gente, após estar a tudo, usar bastante malha compressiva, né? Evitar pegar sol, hidratação na pele, tá fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. Vai iniciar as fisioterapias agora e a gente cuidar pra ela voltar ao trabalho, né, Anny? Coração de mãe, passou apertos, mas agora é só alegria. Sim, agora é só alegria, graças a Deus, a gente respira um pouco mais aliviado, né? E glorificar a Deus todos os dias por esse grande milagre, né? Que não é pequenininha. Ok, obrigado pelas informações. Olha, que Deus abençoe muito sua vida, seja muito feliz. Continue nos estudos aí, porque você é uma guerreira. E com essa história, eu termino essa participação agora, o Nayara, com você. Que história, hein, Léo? História de superação, realmente faz a gente acreditar em dias melhores. Obrigada pelas suas informações.